Vem aprender comigo uma maneira muito simples de como colocar esse contorno na foto, igual essa. Você vai usar o Winshot, isso mesmo, o aplicativo de edição de vídeos também dá pra editar fotos. Aí você vai aqui em foto, vai clicar na foto que você quer eliminar o fundo, então vamos nessa. Vai ajustar o formato de foto, então se você tá fazendo uma thumbnail, que foto para o YouTube, é 16 por 9. Se você tá fazendo uma foto quadrada, como essa que eu dei de exemplo, é no 1 por 1. E aí se você colocar no 1 por 1 e tiver com essas tarjas, é só você pegar os seus polegares e beliscar a foto e ampliá-la na tela. Depois você vai aqui na função recortar e automaticamente vai tirar o fundo da sua imagem. Depois você vai nesse menininho daqui e escolhe um desses contornos aqui, qual você gosta mais. E aí pode mudar a cor também de cada um desses contornos, pode diminuir o contorno, pode colocar o amarelinho, o branquinho, aumentar um pouquinho mais. Eu gosto muito desse aqui, vai no sinalzinho check e pronto, aí você coloca um fundo também. Aí você amplia a sua imagem, porque ela vai mudar de configuração, você amplia ela de novo, vai no check de novo e agora vai em salvar.